Música E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. O Kodair acabou fazendo a estratégia de parada curta, saiu na minha frente. Mas o nosso ritmo era bem melhor, consegui passar ele logo na segunda volta após o pitch. Conseguimos vencer a primeira do ano, a equipe inteira está de parabéns. Entregaram um tal perfeito, fizeram um pitch top excelente. Estamos todos muito felizes. Música Eu pedi hoje, de manhã sede, essa vitória a Deus. E não vieram a primeira, eu digo, não, não vai vir. Eu acho que é para mostrar que não é impossível para quando a gente crê e tem fé. A mais difícil é minha carreira. Eu não sei se vai ter outra igual a essa, porque andar com o carro todo avariado, ainda conseguir segurar o Kaká, com mais puxa do pés, com o carro todo inteiro, finalmente foi, finalmente é para comemorar. Música Música Música